Música Olá, a terceira conferência global sobre trabalho infantil entra hoje no seu último dia de trabalho. A fila para o credenciamento aos poucos começa a encher e a gente percebe a chegada de carros de autoridades a todo momento aqui na conferência. Não é por menos, a conferência conta com representantes de mais de 150 países. Vários assuntos foram abordados como forma de erradicar o trabalho infantil. Um deles tem sido unanimidade entre os participantes, que é o acesso à educação de qualidade. Ontem, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, afirmou que o Brasil vai liberar 1 milhão e meio de dólares para combater o trabalho infantil aqui na América Latina. Leandro Alarcon, direto da terceira conferência global sobre trabalho infantil. Música 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 Música